E nos assuntos do dia, nos outros assuntos do dia, a gente fala da Feirinha da Madrugada, tinha uma grande expectativa de reabrir, mas agora com outro nome, né, a Feirinha do Brás, na verdade, foi batizada agora de circuito de compras, 1.500 lojas, estacionamento, praça de alimentação, e o Lucas Josino está por lá acompanhando tudo, porque a inauguração deveria ser ontem, né, Josino, mas não rolou, né, não teve inauguração. Tá tudo fechado ali, tudo fechadinho, aliás, Josino, ao vivo, pra quem nos acompanha pela nossa transmissão pelo YouTube, você consegue ver ali, sem número de boxes, né, um lado de outro, todos fechados, tudo muito limpo e organizadinho, mas tudo fechado, né, Josino, bom dia pra você. Exatamente, Mayara, tudo fechado, viu, a gente vai falar sobre esse assunto, mas daqui a pouco, só pra receber umas informações agora, eu acho legal compartilhar com vocês, porque daqui a pouco, às 11 horas da manhã, vai ter uma coletiva na Prefeitura de São Paulo, sobre um estudo que está sendo feito há 15 dias, pro uso de máscaras, a Prefeitura tinha falado que poderia liberar o uso de máscaras a partir do mês de novembro, a partir do mês de dezembro, a gente recebeu esse estudo aqui, e a Prefeitura vai orientar as pessoas que continuem usando máscara na capital, em todos os ambientes, pelo menos até dezembro. Depois, um outro estudo vai ser feito, um estudo que mostra os índices da pandemia na capital, e esse estudo indica que as pessoas devem utilizar máscara na cidade, em todos os ambientes, até o mês de dezembro, pelo menos. Josino, oi? Não, é porque a gente tinha a informação de que já havia um estudo, que foi concluído, e que esse estudo realmente não tinha números suficientes pra permitir que a Prefeitura desobrigasse o uso das máscaras. Recentemente, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido falou conosco aqui na Band News FM, disse que esse daí era o que estava sendo concluído. Esse que você tem aí, é o estudo que vai embasar a coletiva de logo mais, então, do prefeito Ricardo Nunes. Perfeitamente, Ivan. Esse é o estudo que vai embasar a coletiva, o estudo que estava sendo feito, os números foram computados agora há pouco, a gente teve acesso aqui aos slides que serão apresentados, quem está nos acompanhando agora a imagem pode ver, esses são os slides que serão apresentados na coletiva da Prefeitura daqui a pouco, e uma das medidas de controle é a orientação pro uso de máscara em qualquer ambiente até o fim do mês de dezembro. Estava muito essa discussão, né Ivan? Dependendo do estudo que apresentaria os resultados, poderia ser que o uso de máscara fosse liberado em qualquer ambiente, mas não. Então, houve essa alteração porque os resultados do estudo mostraram isso, pelo menos os níveis de transmissão comunitária, as medidas de controle, os indicadores epidemiológicos e os níveis de transmissão aqui na capital indicam que deve sim haver o uso de máscara em qualquer ambiente até o mês de dezembro. Rio de Janeiro, por exemplo, a gente trouxe a notícia aqui na Band News FM que em qualquer ambiente aberto já não é mais obrigatório o uso. Aqui na capital, pelo menos até o mês de dezembro, essa é a informação que vai ser divulgada daqui a pouco na coletiva de imprensa. Bom, é isso, né? Em primeira mão aqui, né? Em primeira mão, o Lucas Josino trazendo pra gente aqui na Band News FM. O ABC também, né Josino? Já tinha tomado essa decisão, né? Aquele consórcio formado pelas cidades do ABC Paulista. Ah, a gente perdeu o Josino, ele travou ali. Tá ouvindo a gente aí, Josino? Opa, tô sim. Tô sim, desculpa que apareceu aqui o comunicado de 20% da bateria, sabe? Ah, boa, boa. E aí trava a comunicação, mas... Tá trabalhando um pouco o seu lado, gente. O ABC tinha... Não é que a bateria já tá viciada. É, e a gente tá perdendo contato, tá ficando ruim ali. Josino, faz o seguinte, ajeita tua bateria aí, ajeita teu sinal. A gente vai voltar pra falar sobre a feirinha da madrugada também, mas só pra gente retomar aqui a informação que ele acabou de trazer, que é que a Prefeitura, logo mais, daqui a alguns minutinhos, né? 20 minutinhos, pelo menos tá prevista essa coletiva, né, Mayara? Isso. A Prefeitura não vai desobrigar o uso de máscaras aqui na capital paulista. Ou seja, você deve continuar, tem que continuar usando a máscara, mesmo em ambientes abertos, isolados. Essa vai ser a orientação da Prefeitura de logo mais, segundo a informação aqui em primeira mão, dada pelo Lucas Josino, que tá na feirinha da madrugada, né? Deveria ser reinaugurada ontem, com esse nome de circuito de compras, com boxezinhos, 1.500 boxes, 1.800 reais de aluguel cada um, uma coisa bem organizadinha, mas a cerimônia de abertura foi adiada durante a tarde de ontem, né? E a nova data ainda não foi informada. Segundo informações ali da concessionária, né? Na verdade, o que aconteceu foi um problema de energia ali no local, e por isso, então, vai ficar pra depois a inauguração desse circuito de compras, a nova feirinha da madrugada. A gente fica aqui no aguardo, né?